Eu sou o Luiz, filho de Zeus, e hoje iremos falar algumas curiosidades sobre o Pé Jackson dos Limpianos que eu acho que nem todo semideus vai saber. Essas curiosidades nós conseguimos com a ajuda do arroba Leo Toshumana. Vai estar o link dele aqui embaixo, que ajuda a gente. Muito, muito obrigado, Leo. Elas incluem todo o universo. Os livros, mais os jogos, tudo o que envolve o universo, o Pé Jackson, a gente colocou lá. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que está dando força ao nosso canal, quem tem dado seu like, assistindo o vídeo, compartilhando com seus amigos. Nosso muito obrigado a todos que estão ajudando no canal. Você, que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar seu like. Então, vamos para as curiosidades? A primeira curiosidade é que quando um mortal avista o acampamento meio-sangue, ele vê somente uma plantação de morangos. A gente sabe que a plantação de morangos existe lá, ele não consegue ver os chalés, as escaladas, o arsenal, ele não consegue ver nada disso, somente o campo de morangos. Por que é o campo de morangos? Esse é o disfarce do acampamento no mundo humano. Isso acontece porque no mundo mortal, o acampamento é disfarçado como uma transportadora de morangos. Que é a transportadora de morangos Delphi. Serviços de entrega de morangos Delphi. E ela negocia com vários restaurantes de Nova York e também com Olimpo. E também é a fonte de renda do acampamento. E o seu slogan é Colham seus próprios morangos. Que tem até numa placa antes de chegar no acampamento. E a gente sabe também que é morango porque o Dionísio está proibido de cultivar uvas, né? Essa foi a nossa primeira curiosidade. Nossa segunda curiosidade está ligada com dois personagens muito legais. Que é o Groover e o Frank Zanky. O que esses dois têm em comum? Bem, eles fazem aniversário no mesmo dia. No dia 5 de junho é o aniversário tanto do Groover, nosso sátiro favorito, quanto do nosso legionário favorito, que é o Frank. Não se sabe se foi intencional ou simplesmente o Rick Jordan colocou. Só que é uma curiosidade muito interessante dos dois terem fazer aniversário no mesmo dia. São personagens que foram introduzidos em épocas diferentes, que tem funções diferentes em um acampamento. Então é legal a gente ver essa relação também nos nossos gregos, nos nossos romanos, e perceber que eles têm muita coisa em comum também. A terceira curiosidade está ligada com o número da estrada no acampamento meio-sangue. Quando você tem a estrada pro acampamento, ela tem um número. Esse número é 3141. Ou também conhecido muitos como 3,14. Que é o número do pi. Pra quem é das matemáticas ou tá no ensino médio, sabe muito bem o que é o pi, né? Esse número é o pi. E o pi é uma letra grega. Então é meio que um joguinho ali que o Rick Jordan fez pra gente ter essa ligação do número pi com a localização do acampamento. É uma curiosidade, um easter egg ali, muito menucioso, que você tem que prestar muita atenção pra ver. Só que é muito legal também. A quarta curiosidade também é uma curiosidade muito legal. E é muito útil pro pers. Em 2012, um fã de pers Jackson perguntou pro Rick Jordan se o pers perdesse só a tampa da Anna Klum, ela voltaria pro bolso dele? A resposta é sim! Então o pers pode ficar tranquilo que se você perder só a tampa, ela volta pro bolso dele, assim como acontece quando ele perde ela. A nossa quinta curiosidade, ela está relacionada com os filmes. Mas pode ficar tranquilo que não é nada que chegou a acontecer. Tinha uma atriz, Mikaela Midgat. Ela foi cotada pra ser a Juniper, que seria a namorada do Groover. Isso foi cotado no primeiro filme. Como ela vai aparecer? Só lá na Batalha do Labirinto, então cortaram ela do elenco, porque até, né gente, não faria muito sentido. Foi uma quase contratação que no final não deu nada certo. A nossa sexta curiosidade está relacionada... A gente tem que parar pra pensar que lá no Ladrão de Raios, quando o Percy, a Annabeth e o Groover estavam lá no Cassino Lotus, sabe quem também estava lá? A Bianca e o Nico. Isso mesmo. Eles foram colocados lá no final da Segunda Guerra Mundial, eles foram colocados no Cassino Lotus, ficaram lá. E no Ladrão de Raios, eles ainda estavam lá. Talvez o Percy, mesmo que não tenha sido escrito, acabou vendo o Nico ou a Bianca enquanto estavam lá. Quem sabe, não é mesmo? Pra completar, né, os irmãos de Raios não foram colocados Cassino Lotus na Segunda Guerra Mundial, e depois só uma maldição do Titânio foram tirados e foram levados para a Academia do Stover. Estamos chegando na nossa sétima curiosidade. A sétima curiosidade é que as filhas de Afrodite têm uma habilidade especial que elas podem mudar a cor dos seus olhos, dos seus cabelos, conforme a sua vontade. E como você está confirmando isso, Luiz? A Silena Belrigard, no guia definitivo, ela é mostrada com os cabelos loiros e os olhos azuis. Em os arquivos do Semideus, ela é apresentada com os cabelos pretos e os olhos castanhos. E no último Olimpiano, ela é apresentada com o cabelo castanho e com os olhos azuis. Então a gente consegue ver por aí que os filhos de Afrodite, embora não tenha sido muito trabalhado isso, tem essa liberdade de ficar trocando o seu tom de cabelo e de olhos. E é muito legal. O Silvio já falou de tensabilidade, eu queria ter. Ia ser muito legal, eu ia, tipo, trocar todos os dias. Imagina, cabelo azul, depois eu vou falar verde, depois eu deixo ele branco. Chegamos à nossa oitava curiosidade. A oitava curiosidade está relacionada aos Semideuses. Os Semideuses na história, em sua maioria, têm déficit de atenção. E esse déficit de atenção é para que eles nunca percam o foco na batalha. Por isso que eles têm isso, é para ajudar na batalha. Essa foi a explicação que o Rick Riordan trouxe para a gente. Mas a gente sabe que o filho do Rick Riordan, que escutou as histórias, que acabou dando origem aos livros, ele também tem déficit de atenção. Então o Rick Riordan colocou essa característica nos Semideuses para ajudar um pouquinho o filho dele a perceber que aquele defeito, que na verdade é uma característica dele, é uma característica de um herói. Então ele também poderia ser um herói. Acho que isso é uma atitude muito legal do pai, sabe? Ele fazer um livro assim e colocar essa característica para ajudar o filho dele a entender que não importa esse problema que ele tem, ele pode ser um herói também. Aí, gente, eu também tenho déficit de atenção. Então eu sou um Semideus completo com tudo o kit necessário. Existe um único jogo do Preston Jackson. Nesse jogo existem dois Semideuses exclusivos para ele. Esses Semideuses acompanham a Anabete, o Groover e o Percy no caminho do submundo, durante o jogo, né? E eles são eles, Vitória, filha de Apolo, e Isaac, filho de Efesto. Bem, eles não têm nenhuma outra aparição em nenhum livro. No jogo eles também só aparecem nesse caminho. Eles são dois Semideuses exclusivos dos jogos. É legal a gente saber sobre eles que às vezes, quem sabe, eles não aparecem futuramente, hein? Chegamos à nossa décima e última curiosidade! Lá vai a bomba! Os Beatles são Semideuses. Isso que todo mundo já sabia porque foi confirmado que os Beatles eram Semideuses lá no último Olimpiano. Mas, numa entrevista para a Interseca, o Rick Riordan falou de quem cada um deles é filho. Os meus fãs no Brasil querem saber. Eu mencionei na série da Percy Jackson que os Beatles eram demigods. Eles querem saber quem seria o seu pai de Deus. Ok, eu acho que eu acho que Eu acho que Paul McCartney seria o son de Apolo porque ele tem o showmanship e ele tem o musical skill. Eu acho que John Lennon seria o son de Athena. Ele é mais sobre a ideia e a estratégia de theory e ele sempre pensando sobre a mensagem que ele é sending. E é um muito Athena de forma a coisa que ele faz. Ringo Starr? É um pouco difícil. Eu me pergunto se ele é o son de Hephaestus porque ele é todo sobre a gadgets e ele é todo sobre a drum sets. E, você, é muito longe do que de um anvil. Então, eu acho que eu vou com isso. E, as for George Harrison, ele era sempre o espiritual o cara que estava pensando sobre as coisas místicas. Eu acho que ele era o son de Psyche, a deus da soul. Você não vê muitas dessas coisas, mas isso faria sentido para George. Nick Jordan falou sobre os Beatles porque ele é muito fã de Beatles. Então, ele colocou os Beatles como o semi-deus. Isso é uma história muito legal de trazer um pouco do real para o nosso universo de Preston Jackson. E essas foram as 10 curiosidades sobre o Preston Jackson e o todo o seu universo. Então, você gostou? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like para a gente poder estar chegando cada vez a mais e mais semi-deuses no YouTube. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve para o YouTube poder mandar a notificação de vídeo para você. Porque assim que sair um vídeo novo, o YouTube já vai lá e pum! Já notifica você para que você tenha acesso aos nossos novos vídeos, certo? Compartilha com todo mundo que você conhece o nosso canal para a gente poder estar crescendo e fortalecendo ele aqui junto. Comenta aqui embaixo quais outras curiosidades vocês sabem sobre o Preston Jackson e que a gente não colocou aqui. E quem sabe a gente não faz um vídeo de parte 2, hein? Comenta aqui. A curiosidade que você sabe que a gente não colocou aqui se vocês desejam uma segunda parte desse vídeo. Então, esse foi o vídeo dessa semana. Tchau, tchau, semi-deuses!